Eu queria saber da Jéssica se na jornada dela, nos cursos ou no núcleo de mulheres que ela conhece, existem muitas desistências por terem que lidar com um ambiente predominantemente masculino. Sim, com certeza tem. Eu, inclusive, também passei por algumas situações complicadas devido a isso, né? Mas o conselho, assim, que eu levo comigo, eu sempre dou para algumas amigas minhas que estão na área também, que estão começando, é sempre se inspirar na história de outras mulheres. Eu sempre me inspirei. Quando eu passava por alguma situação, eu sempre... A primeira coisa que eu pensava, vou desistir. Não é isso. Eu acho que eu entrei no caminho errado. Existe muita coisa, assim, que a gente escuta às vezes, né? Mas, a partir do momento que eu procurei me inspirar em histórias de outras pessoas que já estavam mais um tempo, assim, no mercado e que já tinham passado por situações, como elas lidaram com isso, eu aprendi a lidar melhor com esse tipo de situação, né? Então, sim, eu conheço meninas que estudavam comigo quando começou a faculdade, que assistiram por esse tipo de situação. Mas, acho que é isso. É se inspirar em outras pessoas, em outras mulheres, ver o quanto elas são fortes, né? E não se deixar levar por comentários machistas. Mas, é... Fala, Léo. Pode falar. Fica à vontade, não. Não, você falou, assim, de várias dificuldades, né? Que você passou. Quais foram, assim... O que que... O que que... O que que... O que é isso?